O que você poderia falar? O pênalti sempre é um lance muito difícil, a gente acaba que no momento ali, eu acredito que talvez seria o Luciano que iria bater e o Nicão acabou pegando a bola, então naquele momento eu procurei esperar o máximo possível, uma definição até corporal dele, mas acredito que na hora foi mais a intuição, de achar que ele poderia querer, pelo movimento para a bola, me induzir que ele bateria cruzado, mas eu procurei seguir a intuição, achar que ele poderia estar querendo me enganar, e escolhi o canto, fui feliz e pude naquele momento da partida estar nos ajudando a nos manter na partida para buscar primeiramente o empate e consequentemente a vitória, é uma pena que a gente criou até algumas oportunidades ali depois do empate, mas não conseguimos converter em gol. Ok David, a segunda pergunta para você, Botafogo joga dia 28 pelo troféu do interior, essa competição motiva o elenco tricolor ou o pensamento está no brasileiro da Série C? Acredito que toda possível conquista nos motiva, e a questão do título do interior não é diferente, a gente estava focado na classificação para as quartas de final, infelizmente não foi possível, então a gente volta nossas atenções agora para essa conquista, porque como eu falei, além da vaga na Copa do Brasil para o clube, que é o que vale também, além da conquista, todo troféu o atleta se motiva a conquistar, então a gente vai com força máxima e totalmente focado nessa conquista do título do interior. David, essa é a outra pergunta aqui, a conquista do título do interior é a grande oportunidade deste mesmo grupo, corrigir o acidente de percurso em Pato Branco e devolver o Botafogo à Copa do Brasil? Eu acredito que todo início de trabalho ele tem dificuldades, principalmente no nosso caso esse ano, que é uma reformulação grande, então eu acredito que a gente teve a felicidade de fazer um grande campeonato paulista, que é um campeonato muito qualificado, e graças a Deus as coisas correram bem no campeonato paulista, infelizmente na Copa do Brasil não correu como a gente gostaria, mas com certeza a gente vai brigar por isso também, além da conquista do título, para devolver o clube para a Copa do Brasil. Uma pergunta semelhante, David, o Botafogo foi eliminado de uma maneira que poucos esperavam na Copa do Brasil, para o desconhecido time do Azures, e o elenco foi muito criticado por isso. Se tornou uma questão de honra ou obrigação para vocês vencerem o troféu do interior para classificarem novamente o Botafogo para a Copa do Brasil? Como eu falei, com certeza a gente vai lutar muito, para que além do título a gente também coloque o clube novamente na Copa do Brasil, a gente almejava e sonhava em ir mais longe na competição, infelizmente a gente não conseguiu o resultado lá naquela ocasião em Pato Branco. Como eu falei, a gente sempre encontra muitas dificuldades quando se monta um elenco quase que mais do que a metade, então eu acredito que a gente fazendo uma análise de um copo meio cheio, pelo Paulistão que a gente fez, a Copa do Brasil ela doeu bastante, mas também a gente não pôde lamentar muito, porque a gente estava numa situação de buscar uma classificação, e graças a Deus a gente buscou até a última partida, infelizmente não conseguimos no jogo de São Paulo, mas vamos em busca desse título do interior e dessa vaga na Copa do Brasil com todas as forças. Para encerrar, David, ainda voltando sobre o pênalti no Morumbi, e também sobre o jogo contra São Paulo, o que você acha do primeiro gol tomado, o gol feito pelo São Paulo, você acha que falhou? Como foi a conversa com seus companheiros de zaga relacionado ao gol tomado? É um gol numa bola muito difícil, eu até conversei com dois companheiros, e a gente achou que talvez a gente poderia ter feito o corte no cruzamento, ela acabou passando por todos nós ali entrando. É um gol que a gente nunca gosta de sofrer, porque é uma bola meio despretensiosa, que acaba tomando o rumo do gol e entrando. Tive também uma conversa com o T10, que a gente está sempre buscando corrigir e aperfeiçoar em tudo que é possível para que a gente esteja nas nossas melhores condições evitando gols como esse. Eu não acredito que seja falha, mas eu entendo qualquer profissional que acredita que seja, e a gente está sempre trabalhando, buscando melhorar, para que a gente possa estar evitando gols como esse ou qualquer outro. E aí